Estão preparados? A maior promoção da Fronteira está de volta. Vem aí, a nona edição do Black Friday Fronteira. Mais de 50 mil produtos em promoção. Todos os setores com até 50% de desconto. É isso mesmo, 50%. De 7 a 11 de setembro, o Black Friday Fronteira é aqui no Shopping China de Pedro Juan Cabaleiro. Black Friday Fronteira